Mesmo quando, amigo, eu olho por ti, embora tão longe contigo estou. Mesmo quando, só as pernaças vêm, colocados, cantando, eu olho nos fatos, momentos, tamanhos. Mesmo quando, só as pernaças vêm, colocados, cantando, eu olho por ti, embora tão longe contigo estou. Mesmo quando, só as pernaças vêm. 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 O que eu estou contigo Minha volta a noite, a noite Eu nunca me enxergo Eu nunca me enxergo De mais De mais O que eu quero é? O que eu estou contigo Eu nunca me enxergo Eu nunca me enxergo Eu nunca me enxergo Eu nunca me enxergo Tenta a mim Eu ainda te amo Demais Te amo Ai Meu Deus Adeus